Salve, salve, galera! Eu sou o Alain e sejam todos bem-vindos ao Animotion! Hoje vamos continuar a nossa saga de louquismes, só que eu vou mudar algumas coisas, mano. Em vez do review tradicional, vou fazer meio que um react, pois assim, quem não conhece a obra e não leu ela ainda, consegue ler junto comigo. E aí nós temos as mesmas surpresas juntos, demorou? Eu ainda estou meio que experimentando esse formato, então deixa aí nos comentários o que que você achou. Se ficar um bicho, mano, aí eu volto para os reviews normais. Mas eu já fiz isso com Elcid. Elecid, eu nunca sei o nome dessa obra, mas eu fiz esse vídeo ontem. Inclusive, se você não assistiu, assiste aí que ficou muito bom. Mas antes de começar, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e vire membro, pois assim você me ajuda muito, mano. Ah, e também fica ligado que eu estou postando vários vídeos e todos os dias. Já saiu o vídeo de Elcid, como eu falei, de How to Fight, Wind Breaker. E essa semana eu vou trazer ainda mais obras e tudo nesse estilo assim, de react. E agora sim, dados recados, vamos logo para o vídeo. Vamos continuar de onde a gente parou, que é o capítulo 21. Agência, odiação... A odiação, né? Os caras já escrevem o bagulho errado. É a audição, né? Ah, é o carinha lá que canta, né? Ele não é ruim, ele é o melhor do ramo. O estilo dele também é bom, presidente. Ah, ele tá fazendo uma audição, né? Ele é o último. Não tem mais um? Então vamos ouvir ele e decidiremos. Sim, mas o último é... O maluco é mais feio do que o Suki, que gordo, velho. Olha o queixo desse maluco aqui, velho. Nossa, a cara dos malucos. É ele? Sim, sim. Nós não deveríamos nem ter deixado ele entrar. Eu sinto muito, vou cuidar disso. Eu estou ouvindo tudo. Nossa, os caras são muito cuzão, velho. Eu estou acostumado com situações como essa. Olha, alguém já passou na audição, você pode ir. Sim, desculpa. Eu não posso cantar. Se vocês escutarem só uma vez, só uma vez, entendo. Nossa, nem deixaram o cara cantar, mano. Olha isso, velho. Tadinho do gordinho, velho. Olha o gordinho, velho. Tadinho dele, velho. Ninguém quer ouvir a minha voz. Vou escrever as minhas emoções de hoje como letra de música. Como Eminem, estou escrevendo música no ônibus. Ai, tá meio exagero, né? Pô, você quer se comparar ao Eminem, mano? Nossa, olha pra ele. Deve ser um otaku. E lá? Querendo zoar os otaku, mano? Qual que é dessas minas aqui, velho? Ele deve estar escrevendo música de anime. Respeita a música de anime, hein, mano? Nojento. O assento ao meu lado está vazio. Por que estão todos de pé? Vou escrever as minhas emoções de hoje como letra de música. O Eminem era pobre também. Pô, ele também não força, né, mano? Ser pobre não é um crime, eu posso afirmar, mas... Vó, espere mais um pouco. Mas só eu fui aceito. Se chamar de rapper é a mais. Ó as ideias, velho. Que vergonha. Mano, que isso? Batendo no gordinho de graça, velho. Fiquei com medo de que você me desse oi. Por que você foi lá? Deixa ele, seu otário. O Eminem foi ignorado também. Ai, o cara se ficar se comparando ao Eminem é duro, né, mano? Ei, ei. Quem você acha que vai ser o primeiro no leilão de escravos? Hã? O que é isso? Tipo um leilão de solteiros. É uma tradição do nosso festival. Os caras do primeiro ano são colocados em um leilão de escravos. Que isso aqui, mano? Essa escola que é meio doideira, né? Você nunca ouviu falar? Excelente. Quem vai ser leiloado? Eles vão votar em todos os departamentos. Só as garotas podem dar lances. Se ganhar, você pode ter um encontro de um dia inteiro. Os caras do departamento de moda são estilosos. Sim, eles se vestem bem. Pior que os caras se vestem bem, né? Eu gosto dos caras do departamento de arquitetura. Mano, arquitetura? Pô, que escola é essa que tem arquitetura e moda no mesmo prédio, mano? Eles não são assustadores? Eles são meu tipo. Olha o tamanho do orelho do maluco, né, mano? Esqueci o nome dele. E, ó, os caras estão na escola e já tem tatuagem, né? Já começa aí. Tá meio esquisito essa escola. Quem era aquele do departamento de cabeleireiros? Ele é lindo. Ele, Jung. Com certeza ele vai estar lá. Ah, ele é o único homem naquele departamento, né? Nossa, ele parece o Suki, não parece o Prota? Quem é bom mesmo é aquele cara. O estudante transferido pro departamento de moda. Uau, eu vi ele e parece que o rosto dele brilha. Dizem que ele é de família rica. Espero que ele esteja no leilão também. Eu quero comprar ele também. Garotas de outras escolas também vão dar lances, então se ele aparecer vai ser caro. O maior lance foi de 1 milhão de won, dois anos atrás. Uou, ele deve estar no terceiro ano agora. Dizem que ele é do departamento de música. Tem muitos caras legais no departamento de música e de culinária. Isso vai ser ótimo. O nosso departamento é o departamento de música, são rivais. O festival está muito longe do meu alcance. Bale, idiota, morra. Ô, tadinho do gordinho, velho. He, 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 que infantil. Pelo menos esse cara se tocou. Os caras que vão se apresentar no festival são Jin Woo, Bin e Go Jong Ji. Mano, esses nomes coreanos é muito osso de falar, né? É só um monte de sílaba. Jin Jong, Jin, Gon, Gon, Jin, Jin. Tem mais alguém que queira participar? Que ótimo. Jong Ji vai cantar e o Robinho vai fazer o rap. Uau, vocês vão fazer um dueto. Vamos destruir o departamento de música. O presidente da agência vai vir me ver. Eu devo fazer uma ótima apresentação. E vou apresentar o Jong Ji. Que inveja. Mano, a cara dele é muito bizarra, pô. Esse maluco aqui, velho. Harmonização facial que deu errado? Estou cansado. Você vendeu bem, vó. Meu netinho foi pra escola? Está com fome? Você deveria comer um pouco. Não, vovó. Isso é pra vender. Eu não posso comer. Oh, está tudo bem. Hey, Duke Wah. A sua casa é por aqui? Essa é a vó? Olá? Nossa, os caras vão fazer alguma coisa errada, mano. Nossa, vocês são amigos do Duke Wah? Ho, ho, ho. Seja bonzinho, os com o Duke Wah. Claro. Sim, nós somos da mesma sala. Vocês devem estar com fome. Comam? Sério? Que ótimo. Você é melhor. Me dá mais sopa de bolo de peixe. Mas tem mais bolo de arroz frito? O último bolo de peixe é meu. Os caras comeu tudo, velho. Vocês comem bem. Comam muito. Sejam legais com o Duke Wah. Não se preocupe. Eu vou embrolhar o que soubeu pra você levar pra casa. Nossa, os caras comeram tudo, mano. Era pra vender. Seus amigos são agitados, Duke Wah. O filho da vendedora de comida de rua. A comida dela é terrível. Eu ouvi que era suja. Eles são infantis. Parem de provocar ele. Eles gostam de provocar ele. Quem escreveu isso na lousa? Duke Wah. Pium. Vendedora de rua. Nunca um comum lá. Nossa, os caras comeram tudo. Ainda falaram mal da comida da mulher, mano. Aí é duro, né, mano? Foi eu que escrevi. Vocês não deveriam estar orgulhoso. Eles comeram tudo. Não tinha nada pra vender. Desgraçados. O Eminem também sofreu vôlei. Mano, ele fica se comprando com o Eminem. Aí não dá pra te levar a sério, né, gordinho? Por que esta baleia tá bloqueando o caminho? Você tá louco? Robinho odeia muito o Duke Wah. Ei, por que você odeia tanto ele? O Eminem foi. Por que eu odeio ele? Porque ele é feio. O Eminem é bonito. Eu não sou o Eminem. Ei, não tem mais voluntários pra se apresentar no festival? Então eu vou fechar. Quem é que vai ganhar do Robinho? Não, não. Eu vou me envergonhar. Ele vai competir, mano. Nossa, olha o gordinho. Ele tem coragem, mano. Ele vai falar assim, certeza que o Eminem também se colocaria nessa situação. Duke Wah. Ele é maluco. É sério isso? Eu não sou o Eminem. Vamos lá, capítulo 22, hein? Cafeteria. É o Hyeongsuk. Eu fui transferido da minha última escola como se eu estivesse fugindo. Então o que eu senti nesse lugar? Olha, batendo no gordinho de novo, cara. Pra que isso? Ei, pega um pouco de água também. É o Duke Wah. Ele é do departamento de canto. Eu tinha que fazer aquilo todo dia antes de começar a comer com você. Sempre tem alguém como eu. Somos destinados a ser a base da cadeia alimentar desde que nascemos. O único motivo para eu estar de boa é que eu tenho um corpo que pode escapar desse destino. Jihou, você conhece ele? Vamos chamá-lo para a nossa mesa. Também não há solução para este lugar, onde eu acabei depois de fugir. Ele chamou o gordinho para comer com ele. Humilde, né, mano? O Suki é muito humilde, velho. Ah, aquele idiota. Por que ele arrumou mais crianças patéticas? No que ele está pensando? Ele é muito legal. Ele é gentil. Ele deve estar protegendo os mais fracos. Mano, o cara desafiou, velho. Tacou um copo lá para irritar o Suki, mano. Ei, Duke Wah. Pega um pouco de água. Mano, esse maluco vai apanhar muito, velho. Você é aquele estudante que se transferiu. Uou, você é bonito. Eu gosto de gente bonita. Mas acho que sou um pouco mais bonito que você. Mano, o cara não tira nem óculos, velho. Você é um esquisitão que usa óculos na escola. Você é muito esquisito, cara. O que foi? Quer dizer alguma coisa? Porque ele está me encarando igual um cachorro. E é assustador. Hã? Ó, pega. Ó o guarda-costas do Suki, mano. Eu gosto muito dele, velho. Quem é esse cara? Por que ele começou a me encarar de repente? Ei, Jin Robin. Pega o água você mesmo. Tem alguma coisa errada com a sua mão? Agora todo mundo começou a defender o Suki, mano. Essa cabeça aqui de urso, cachorro, Hot Wilder, sei lá o que é isso aqui. Que da hora, né? Uou, será que o Lee Jin Sung está agindo assim ultimamente? Ele não faz mais bullying? Ah, é que ele está querendo se bancar de bolzinho para a mina dele, né? Parece que você está querendo apanhar. Vai agir assim mesmo? Você não consegue enxergar com esse óculos na cara? Você rouba o lanche dos outros e come, né? O que ele está falando? Legal, eles vão brigar. É o departamento de moda contra o departamento de música. Ei, óculos de sol. Vai pegar aquela água. Até o Vasco, moleque. Ô, olha o tamanho do bíceps do Vasco, moleque. Olha o tamanho do cara, velho. Esse maluco está na escola mesmo, mano. Não é possível. Ô, orígo. Sai fora daqui, ô. É o Vasco. Que legal. Eu ouvi que ele tinha dado um tempo das brigas. Ele não só lutou com 50 pessoas ao mesmo tempo. Ele deve ter dado um tempo por minha causa. E se ele tentar se vingar... Ah, é o Suki falando, né? Derrama essa água naquela pia ali. O quê? Quer morrer? Você deveria ir embora. Sua mãe nunca disse que não pode jogar as coisas no chão? Aí falou da mãe. Aí, meu amigo. Cala a boca. Cai fora. Eu vou te castigar. Você quer brigar comigo? Ok, eu vou te arrebentar. Tira esse óculos. Mano, todo mundo fala pra ele tirar esse óculos. Por que o cara fica de óculos escuros na sala de dia, mano? É, você vê que tem que usar óculos de dia, né? Não à noite, né? Ah, vocês entenderam, mano. Esquece isso e vem logo. Eu não bato em pessoas que usam óculos. Você não sabe disso. Não, caramba. É, tem que mudar o palavreado aqui, né? O cara já saiu chutando mesa, mano. Que isso, cara? Esses otários desgraçados. Ele que é. O que aconteceu? Eles não vão brigar. Que chato. Por que ele foi embora? Será que ele estava com medo? Ei, ei. Olha ali. Os garotos do departamento de moda. Uou, eles são incríveis. Oh, só os malucos na estileira, né? Ryong-su, que você vai participar do leilão de escravos? Mano, olha essa pira. Leilão de escravos, mano. Você vai se apresentar? Não, eu não deveria. Ah, suas piadas são ótimas. Vamos participar do leilão de escravos. Eu vou te comprar. Hi, hi, hi. Olha essas minas. Pô, parece um... Tá atacando o nerdola. Calma aí, rapaziada. Eu sei por que você não brigou. Cala a boca. Ah, é muito exagero ter que lutar. Por que eles são assim, né? Hi, hi, hi. Não era. Até ele, velho. Ryong-su, que você não vai se apresentar? Você vai participar do leilão de escravos? Vasco. Olha ele lá. Só limpando o bagulho de boa, né? Ryong-su, que você não vai se apresentar? Você deveria tentar. Eu nunca pensei que eu ouviria isso. Eu? No palco? Só de pensar nisso faz meu coração explodir. Eu nunca nem pensei. Eu jamais poderia fazer isso. Cantar? Eu estava sempre sozinho, então eu cantava bastante. Imagina ele cantando, né? Eu nunca me imaginei cantando na frente de alguém. Parando pra pensar sobre isso, eu estava sempre sozinho. Mamãe saía pra trabalhar e eu só ficava olhando o mesmo teto velho quando eu voltava pra casa. Eu estava sempre sozinho. Mas havia dias que eu me sentia mais sozinho do que os outros. Quando eu ficava sozinho, às vezes meu coração se sentia de tristeza. Eu sou solitário. Eu quero conversar. Eu quero conversar com alguém, mas eu não consigo pensar em ninguém. Naquela época, pra esquecer a tristeza, não tem ninguém aqui, hein? Eu cantava. Uma música pra mim mesmo. Olha o gordinho. Olha ele aí. Mano, esse queixo desse moleque é muito bizarro, velho. Não importa quantas letras eu escrevo. É muito chato sem melodia. Eu queria fazer uma parte de canto e outra de rap igual ao Jung-ji e o Jin-ho-bin. Não dá pra fazer nada. Vou fazer o rap sozinho e ver se dá alguma coisa. Olha o Suki cantando, moleque. Não, olha essa pose aqui, moleque. Olha essa pose aqui, ó. Todo pá. Só na pose cantando. Olha, ficou impressionado, mano. Com o brilho do pôr do sol, a voz daquele que cantava sozinho na sala. Com a brisa do outono e a sala vazia. Parecia um grito silencioso que dizia Eu estou aqui, que tomava todo lugar e o ar. Eu podia sentir a solidão na voz dele, mesmo ele tendo tudo. O que poderíamos ter em comum? O cara tá até chorando, mano. Meu amigo. Emocionou o gordinho. Eu não podia entender porque eu estava simpatizando com ele. Eu cantei na sala, espero que ninguém tenha ouvido. Com licença. Ele ouviu, mano. Olá. Hã? Ele que ouviu? Comigo. Por favor, se apresente comigo no festival. Me... Será, mano? Ficou espantada. O quê? Você deve estar surpreso, mas eu estou te pedindo. Eu me enganei com você. A sua voz tem muita emoção. Eu preciso de você. O que você está dizendo quando nossa vida social está no fundo do poço? Você deve estar se sentindo mal porque eu disse isso pra você. Eu não estou tentando usar a sua popularidade. Como faremos algo assim? Como poderíamos? Estou confiante que serei aceito pelo meu rap. Nós iremos surpreender a todos. Por favor, acredita em mim. Mano, se esse... Ele tá se pagando de rapper, de Eminem, caramba. Se esse maldito gordinho for um lixo, eu vou ficar muito puto, velho. Mano, é bom você cantar o Cabeça Quadrada. Senão, mano... Se você vai me bater, pode bater. Mas pense sobre isso. Então, não era a gente. Só eu que sou o patético. Será que eu consigo fazer isso? Ah, ele tá se vendo nele, né, mano? Nossa, o Bong Sook nem era gordinho demais, hein, mano? Cai isso, velho. Capítulo 23 e último, hein? Ó o Sook, todo bonitão. Park Hong Sook. O garoto da elite que é bonito, alto e rico. Ele derrotou o Jin Sung Lee e também é o garoto mais gostoso na nossa escola. Que isso, rapaziada. É uma mina que tá falando isso, né? Ele me surpreendeu porque cantava muito bem. Ai, é um gordinho, velho. Agora ele está na minha casa. Com licença. Nós vamos praticar para a apresentação do festival. Minha casa é muito pobre. Deve ser a primeira vez que ele vê uma casa assim. E se ele ficar desapontado? Do que ruar? Ele deve estar pensando em desistir. Por que você tá ligando a luz quando estamos no meio da tarde? Coisas assim que aumentam os impostos. Você deve pegar a água que sobra pra usar na máquina de lavar depois. Ah, ele é pobre também, né, mano? Não lave pratos toleosos só com água. Limpe comum com papel. Talvez em Hong-Suk coloque um tijolo dentro da descarga do... Que isso? Lave os pratos com a água que você usou pra lavar. Me desculpe. Tenho recebido uma educação caseira melhor do que eu imaginei. Você quer ouvir isso? Eu que escrevi. Uou, você não me compõe? Eu também queria cantar isso no festival. O que você acha? Isso está ótimo. Ah, ainda bem, né, mano? Porque se esse maldito gordinho fosse ruim, mano... Nossa, eu ia ficar muito bolado, velho. É fantástica. Esse é o rascunho, então deve estar ruim. Vai ficar melhor depois que eu masterizar. Então não se preocupe. Ele tem a mesma idade que eu. E cresceu em um ambiente parecido. Como este. Olha o Eminem aqui na porta. Olha, pega. Moleque é fã do Eminem, mano. Você começa com a melodia. Sua voz é muito atrativa, então vai funcionar. Se eu começar primeiro, o meu tom vai parecer mais forte. E só vai ficar fraca. Isso não é um grande não. Você vai cantar essa melodia no começo. É importante porque é o começo da peça. Ele gosta muito de música. Eu sempre culpei a minha mãe e o mundo. Eu estou com vergonha. Acho que eu decorei tudo. Ah, sério? Você quer cantar agora? Sim. Ele coloca emoção na voz. A voz dele tem um apelo muito grande. No entanto, ele não tem habilidade com o canto. Foi muito bem. Mas você tem que fazer isso nessa parte. E aquilo naquela parte. Sim, sim. Não é algo que eu possa ser melhorado em um tempo tão curto. Nós não temos muito tempo. E as coisas não vão melhorar tão cedo. Suas cordas vocais são frágeis. Então haverá um limite de tempo pra praticar. Caramba, moleque. Mancha, hein, mano? Vamos nos focar em memorizar a letra do que melhorar as suas habilidades. Seria horrível se acabasse destruindo a sua garganta. Então não pressione muito. Eu tenho que fazer o meu melhor pra compensar. Será que cantei demais? A sua garganta está doendo tem um limite do que se pode fazer com as suas cordas vocais. Então você não pode praticar muito. Tente cuidar disso pra você não acabar ficando rouco. Se tivéssemos um pouquinho mais de tempo, que chato. Dukihua. Meu Dukihua tem muitos amigos. De onde com seu amigo vovó? De novo. Eu te disse pra não sair quando você estiver doente. Ele é mesmo igual a mim. Pior que é igualzinho, né, mano? A mãezinha dele, ó. É como se você estivesse vendo a minha mãe. Olá, eu já comi com o Dukihua. Obrigado por me oferecer mesmo que você tenha que vender a comida. Nossa, ele é muito fofinho, né, mano? Caramba, olha o sorrisinho dele. Eu quero praticar mais. Será que eu vou mesmo conseguir mesmo não tendo muito tempo? Pô, agora ele tem um corpo diferente, né? Tipo, como ele tem dois corpos, será que dá pra ele praticar duas vezes mais, né, mano? Stokes total, velho. Só mais um pouquinho. A minha garganta não está doendo. Certo, as cordas vocais do outro corpo estão ok. Aí, foi o que eu falei, mano. Gênio, moleque. Então, quando as cordas vocais do outro corpo estão descansando, eu posso ensaiar por 24 horas. Calma, mano. Também não exagera, né, mano? Isso é ótimo. Eu posso praticar sem cansar as minhas cordas vocais. Eu posso ensaiar mais neste corpo. Que ótimo. Eu vou ensaiar muito sem machucar minhas cordas vocais. Eu posso me familiarizar com a música durante 24 horas por dia. Eu estou excitado. Eu vou praticar a noite inteira. Seja bem-vinda. Aquela garota... Quem que é essa garota? Eu não lembro dela. É a garota mais bonita de antes. Eu fiz de novo. Que vergonha. Ah, lembrei, lembrei dela. A mesma coisa de antes. Você está cantando hoje. A sua voz é muito bonita. Ah, humilde, humilde. É sempre bom ver você. Porque parece que você está se divertindo enquanto trabalha. Ela é muito legal. Me dê uma vitamina vita. Aqui está. Você está trabalhando duro. Beba isso e se cuide, por favor. Obrigado, tchau. Espero que ela venha de novo. Acho que ela é a garota mais linda que eu já vi. Será que é a mesma coisa de ver uma celebridade? Eu tenho que praticar mais. É, tem que praticar a gordola. Chihu, você se lembra de mim? Duke Hua? Uma pessoa inesperada apareceu. Me desculpa por te bater da última vez. Eu não tive coragem de vir sozinho. Duke Hua veio se desculpar pelo que aconteceu da última vez. Eu sei disso tudo. Está tudo bem. Obrigado. É engraçado porque... Como os caras não sabem que ele é um bonitão, né, mano? Mas é massa. Porque é bom que ele pode ver se os caras são humildes de verdade, né? Ah, nós três juntos assim. É uma combinação de dar pena. Ainda bem que você sabe, né? Eu, desde que entrei nessa escola, venho sofrendo bullying. Eu vim pra cá porque eu gosto de moda. Mas só tem gangsters aqui. Eu também. Eu vim pra cá porque eu gosto de música. Só tem gente bonita por dentro. Então, por perto. Então, eu não consigo fazer amizade com eles. Eu também. O que aconteceu comigo foi que... Eu tenho minhas histórias também. Já enfiaram a minha cara na privada. Você era minha também. Ó, os caras compartilhando bullying que sofreu, mano. Ó, os nerdolas se juntando. Gangue dos nerdolas. Você também já teve que imitar o cachorro. Eu tive que ficar pelado fazendo uma cambalhota. Uou, isso parece difícil. Minha vez, eu tive que... Isso é divertido, mas o assunto é triste. É, mas as coisas estão melhores agora. Nossa, você achando um bonzão fumando as ideias do maluco, velho. Vocês também querem fumar? Eu fumo quando eu sinto triste. Eu devo parecer mais fodão do que eles. Meu Deus. Ele não fica bem enquanto fuma. Acho que sei porque ele sofre bullying. Ele está se gabando. Enfim, depois que Hold Suk se transferiu pra nossa escola, ele tem almoçado comigo. E um rapaz chamado Jin Sung. Não deixa os caras mexerem comigo. Então, as coisas estão melhores agora. O Jin Sung me bateu várias vezes também. Acho que ele tem mudado ultimamente. Pra mim também, o Hyun Suk vai se apresentar comigo no festival. Ele também almoça comigo. Ele também está falando de mim. Eu achava que ele era um cara que gostava de zoar. O Hyun Suk é muito legal. Ah, vai chorar, vai chorar, vai chorar. Cadê meu cigarro? O que você disse? É verdade? Ah, é verdade. Porque o Vasco estava puto. Porque ele achava que o Suk, bonitão, né? Explorava os moleques, né? Que ele achou que pegou o dinheiro da mãe dele lá. E eles brigaram. Ah, agora que ele vai entender que o Suk é da hora, né, mano? Vasco, você não deveria fumar, sim. Ele apagou o cigarro com os dedos. Não está quente. O Hyun Suk, sim. Eles nos chamam para almoçar com ele. Quando ele brigou com o Jin Sung, foi só porque ele não pôde evitar. Ele não se gaba por ser forte. O Vasco ouviu as histórias sobre mim. E ficou ali parado por muito tempo. Vai chorar. Agora o Vasco vai chorar. Ele tinha uma expressão tensa. Garota da loja de conveniência, sim. Você não é fraco. Treine bastante. Ah, lembra que ele deu o... O gordinho deu o soco, né? O Suk gordinho deu o soco lá. Se não souber coma, venha me procurar. O Vasco foi embora depois de dizer isso. Humilde, mano. Ah, certo. Todinho e uma pomada para queimadoras. Ele esqueceu de comprar enquanto eu ia buscar o leite. Então ele voltou. O que é isso? O canto dele melhorou muito. Só fazem dez dias. Como? Como você melhorou tanto? Você não estava tentando cantar bem antes? Eu só pratiquei bastante. Ele se transformou em uma pessoa diferente. Isso é algo que eu só ouvi falar. É verdade? Tá bom. Porque eu fiquei praticando com dois corpos, né? O cara tem dois corpos, velho. Ele é um gênio. Como pode existir alguém como ele? Talvez isso. Talvez isso surpreenda a todos. Então, o dia do festival chegou. É isso aí, rapaziada. Nós lemos três capítulos. 21, 22 e 23. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Mais no formato de react. Eu acho que assim fica bem legal, né, mano? Mas vamos ver se vocês gostam aí. Eu fiz assim também com o Elcid, como eu já disse. Assiste aí os vídeos. Tá muito da hora. Essa semana vai ter mais vídeos de louquismo. Mais vídeos de Elcid. Vai ter How to Fight. Vai ter Wind Breaker. Vai ter Mercenary Envolvement. Vai ter um monte de coisa, mano. Então se inscreve aí. Muito obrigado a todos pela presença. Valeu. Tamo junto. É nóis. E falou-se. Tá.